Na tarde de sexta-feira, a organização do Bazar Solidário realizou a solenidade de abertura do espaço no Carvalho Shop para dois dias de vendas em prol do décimo leilão solidário. O ato marcou oficialmente as atividades da edição 2017 em prol da Santa Casa e do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Nilmar Mioto, presidente da comissão do ano passado, passou o bastão para o novo coordenador Mauro Ramos. O agora ex-coordenador e voluntário da ação destacou o envolvimento da sociedade Pontes Lacerdense com o social. Um processo que a gente começou o ano passado envolvendo todas as entidades, clubes de serviços, igrejas evangélicas, igrejas católicas, Enfim, toda a comunidade dando as mãos para salvar vidas. Esse é o nosso grande objetivo e é para isso que todos trabalham, salvar vidas. Essa é a maior função e a gente tem que cada vez mais agradecer a nossa sociedade. O povo, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, o povo Pontes Lacerdense, ele é muito humano e muito solidário. Todas as vezes que é chamado, ele responde e ele atende a todos os anseios da comunidade. Muito obrigado a toda a população Pontes Lacerdense. Para o novo presidente da comissão do leilão, as atenções agora se voltam para a arrecadação de animais. Terminando essa primeira etapa, que aqui nós chamamos esquenta do leilão, Nós vamos dar sequência na captação dos animais, conversar com nossos captadores para que no mês de junho nós possamos estar arrecadando os animais e no dia 2 de julho fazer um espetacular leilão também. Mais uma vez, o recurso será destinado para a aquisição de equipamentos, presidente? Nós estamos em contato com os administradores da Santa Casa, eles nos enumeraram alguns equipamentos. Tem falado aí no arco cirúrgico, que é um equipamento que evita que esses pacientes que têm fraturas graves sejam transferidos para casa e ficar de nos passar o valor. Dependendo do valor, nós vamos trabalhar em cima para que a gente possa comprar esse equipamento para Santa Cátia de Palacerda. O público que compareceu ao Carvalho Shopping pôde apreciar e adquirir as belas peças disponibilizadas pelos doadores. A presidenta da Fraternidade Cruzeiro do Sul aproveitou para agradecer as inúmeras doações para o bazar, ou seria uma boutique? O nome bazar é um nome gentil, porque na verdade tem uma cara de boutique, na verdade. As pessoas fizeram uns artesanatos de muito bom gosto, uns doces deliciosos. Então, assim, muito obrigada a cada um que doou, a cada um que está aqui conosco hoje. A loja está lotada. Muito obrigado à população lacerdense, aos nossos vizinhos. Recebemos doação de São Domingos, Nova Lacerda, Conquista do Oeste, Vila Bela. Muito obrigado ao carinho de cada um da nossa comunidade. Já o proprietário do Carvalho Shopping destacou a parceria com a organização do bazar. Com isto, viabilizando também o social da empresa. O Carvalho Shopping veio para agregar na sociedade Ponta Sardente. Nós criamos um espaço de entretenimento, um espaço onde as pessoas pudessem passar momentos agradáveis e também um local para que nós pudéssemos fazer parceria com a comunidade local, para que a gente pudesse também estar participando das causas em ajuda ao nosso próprio. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que o Carvalho Shopping tem entrado junto com o pessoal da maçonaria, os clubes de serviço, para que a gente possa também engajar nesse projeto social, que de maneira ou outra toda a sociedade está engajada nisso.